Essa gente que vocês tão aqui, é a gente boa daqui desse lugar Essa gente que vocês tão vendo aqui, é a gente boa da comissão do Maracá Todo mundo já está aqui representando, onde há saudade aqui desse lugar Todo mundo aqui está representando, aqui há saudade do lago do Maracá Eu vou levar, vou partir desse lugar, eu vou partir aqui, já que vou me separar Agora eu não posso ficar aqui, eu tenho que voltar pro lago do Adoruxi Eu agradeço a presença de toda a minha gente boa, que eu gosto desse lugar É a gente daqui do Parambola, pra fazer a festa aqui no Maracá É o povo daqui da Parambola, que assiste o fim do Lago do Maracá É gente elevía que a suciação está representando no Lago do Maracá É gente elevía que a suciação está representando no Lago do Maracá É a gente leva do amigo toda, gente boa daqui desse lugar E agora é a gentileza agora, a gente não fará, eu não posso mais ficar Essa sensação está aqui nesse lugar, sensação e corrompora Essa sensação está aqui nesse lugar, sensação e corrompora Hoje a partida da saudade eu tenho que lembrar E aqui nesse lugar, mas podem voltar aqui para ajudar o povo do Maracá Vocês podem voltar aqui para me ajudar o povo do Maracá Vocês podem voltar aqui para me ajudar o povo do Maracá Obrigado 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 Obrigado